Então já é previsível demais pro narcisista, é chato demais, eles precisam ficar com o outro pra fazer a mesma coisa que eu conseguir controlar. E por isso que larga a gente do nada, a gente vai sempre saber porquê, o motivo. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala tudo sobre como lidar com pessoas narcisistas, pessoas más, chantageistas e como a gente pode se defender, como a gente pode observar que a gente tá lidando com uma pessoa assim e como sair de um relacionamento abusivo desse jeito. Então hoje eu quero falar com vocês sobre amantes, amantes dessas pessoas que são consideradas pessoas narcisistas. Gente, todo mundo acha que me pergunta isso, acho que todo dia alguém me pergunta isso. Será que o meu marido, será que o meu namorado, será que a minha namorada ama a amante? Porque se é narcisista, não ama. Como a gente sabe, eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Porque narcisistas não amam como a gente, eles acham que amam da maneira que eles amam, mas aquilo que eles acham não é amor. Então a gente fica na dúvida, porque se largou a gente e tem uma amante, ou então se nem largou a gente e a gente descobriu que essa pessoa tem um amante ou uma amante, Será? E aí ele diz, não, a gente quer saber, será que ama? Gente, e se não amar? E se amar? Vai mudar alguma coisa? A gente tem que se perguntar essas coisas. Vai mudar? Mudaria o que você sente por ele ou por ela? Se ele ou ela amasse a amante ou amante? Não tem, sabe? As pessoas às vezes quando estão com raiva da amante ou do amante, quando na verdade, às vezes o amante nem sabe que a pessoa é casada ou está num relacionamento. Muitas vezes, se é uma pessoa narcisista, está manipulando também a amante ou o amante, eles estão achando que eles são os únicos. Às vezes tem homens ou mulheres que têm famílias e estão se relacionando com outras pessoas, com amantes, e o amante nem sabe que eles têm uma família inteira, com filho e tudo mais. Então, gente, a gente precisa se perguntar, vai mudar o que eu sinto? Porque não importa se a pessoa ama o amante ou não. O que importa é o que a gente está sentindo sobre isso. A gente se sente porcaria da mesma forma. Mas às vezes a gente fala, né? Ah, mas se ele não amar, daí eu não vou conseguir viver com ele. Porque ele só vai ser uma fugidinha, né? Ele sabe, homem é assim mesmo, eles têm as necessidades deles. Então, pelo menos se ele não amar a amante, eu ainda me sinto melhor. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Isso é não ter amor próprio. Se a pessoa te traiu, te manipulou, sabe? Mentiu pra você, te humilhou. Isso é suficiente pra você não querer ficar com a pessoa. Sabe? Se a gente quer continuar com a pessoa tentando achar desculpa, desculpa pra gente ficar num relacionamento abusivo, aí o problema é com a gente até. O problema deixa de ser da pessoa e passa a ser o nosso problema. A gente que precisa tomar conta disso, porque isso acaba sendo codependência. A gente tá aturando um monte de coisa com medo do relacionamento não funcionar. A gente acha que precisa daquela pessoa. Então, ah, eu preciso dele. E se ele não ama a amante, então tudo bem. Eu consigo perdoar. Gente, isso a gente precisa tratar. Se você se sente assim, você precisa ver um psicólogo, fazer terapia, porque isso significa que você não tem amor próprio nenhum. Você tá mais preocupado com o que ele sente do que com o que você sente. A gente tem que se perguntar o que é que a gente sente. A gente se pergunta demais o que os outros sentem pra gente tomar as nossas decisões. Comecem a tomar decisões a partir do que vocês sentem. Então, me perguntam, mas será que... O vídeo é sobre isso, né? Então, será que uma narcisista ama amante? A resposta curta é... Não. Mas eles acham que amam? Sim. Eles acham que amam. Por quê? Porque, gente, o narcisista precisa daquela adrenalina, sabe? Da coisas novas. Eles precisam estar sempre... Sabe quando a gente tá pra pular no buggy jumping, sabe? Aquela batida no coração, aquela adrenalina. O narcisista precisa disso na vida deles. Então, quando eles mentem, eles sentem isso. Né? Eles acham que... Eles precisam disso. Porque eles não... Nada excita os narcisistas. Eles não têm sentimentos. Mas isso, esse sentimento, é um dos únicos que eles têm. Então, eles acham que precisam disso. Então, eles vão atrás de amante. Ou então, quando faz sexo com a gente, Eles precisam fazer um monte de coisa que é fora do comum Pra eles sentirem daquele jeito, sabe? Então, acabam fazendo muita coisa que a gente não quer E a gente deixa, não é? Porque assim a gente... A gente faz o que ele quer e ele não olha da gente. Ele não vai arranjar uma amante que faça o que ele quer. Tá vendo como a gente se humilha? A amante ou o amante acha que ele ou ela os amam. Certeza. Porque nessa fase devem estar fazendo o love bomb, hein? Quando você... No começo do seu relacionamento, você também não achava que ele te amava? Os seus familiares e amigos também achavam que ele te amava. Né? Principalmente você que tava naquele... Sabe? Aquele fervor, você encontrou a sua peça do quebra-cabeça. Agora a sua vida faz sentido. Nossa, ele é igual a mim. Eu nasci... Nós somos almas gêmeas, né? Porque eles estão copiando a gente, como vocês já sabem. Fazendo o espelhamento pra gente gostar deles. Então, naquela fase do love bomb, a gente se sente amado. Da mesma forma que o amante deve se sentir amado. E eles também estão todos excitados, né? Com essa adrenalina correndo. Porque é uma pessoa nova, é um relacionamento novo. Então eles acham que amam. Mas aquilo não é amor. Eles vão ganhando controle. Eles precisam dessa excitação, dessa adrenalina. Porque eles precisam conquistar a pessoa. O controle. Eles precisam manipular. Eles precisam fazer as pessoas de marionete. Então, quando eles estão fazendo... Quando eles conseguem fazer a pessoa de marionete. Eles precisam fazer. Essa ação de tentar manipular. E mostrar que ele é mais esperto. Ou ela é mais esperta que o outro. É isso que traz essa adrenalina pra eles. Então, quando eles conseguem manipular já... A gente, né? Os empatas. Fazendo de marionete. Pra conseguir suprimento. Daí fica chato. Porque eles já conseguiram. Eles já sabem. Se eu fizer isso, a pessoa vai fazer isso. Se eu fizer aquilo, a pessoa vai fazer aquilo. Então, já é previsível demais pro narcisista. É chato demais. Eles precisam ficar com o outro pra fazer a mesma coisa. Se eu conseguir controlar. E por isso que o larga a gente do nada. A gente fica sem saber por que. O motivo. Às vezes nem eles sabem o motivo. Mas a resposta dessa pergunta. Será que ama a amante? Será que o narcisista ama a amante dele? Não. Acha que ama. Tá fazendo love bomb. É uma vítima também. Ela também tá sendo manipulada. Então, a gente precisa parar de ficar bravo com a vítima. Com a amante, nesse caso. E passar a mudar o nosso comportamento com o abusador. Mas a gente acha muito mais fácil ficar com raiva da vítima. Por quê? Porque naquele momento você tá se espelhando nela. Então, a gente fica com raiva de você. A gente tem raiva da gente mesmo. Mas aí a gente vê a menina que o cara tá traindo. A gente se vê naquela menina a gente fica com raiva. Então, é mais fácil pra gente ficar com raiva do amante ou da amante. Do que do abusador. Mas mudem essa maneira de pensar. Tá bom? Porque o narcisista não ama. Tente sair desse relacionamento. Se você é um amante, é uma oportunidade enorme pra você sair do relacionamento. Porque eles não gostam de ser expostos. Eles não gostam de mostrar pros outros que eles são pessoas ruins, más. Por isso que eles fazem tudo na escondida. Então, se você sair falando que você viu que ele tava com um amante. Sabe que você tava... E não se duvida, sabe? Quando você fala com ele ou ela. Eu sei, eu vi, tchau. Eles não tem o que falar, entendeu? Mas você precisa ter certeza do que você quer. Se você quer sair, saia. E não volte depois disso. Porque quando a gente faz isso e pega eles, sabe, de surpresa. Fazendo uma coisa errada. Gente, é uma das melhores maneiras de sair fora do relacionamento. Não vão fazer muita difamação. Porque o errado é ele. E ele sabe que se ele falar alguma coisa, você vai falar que tava te traindo. Você tem provas, você não sei o que lá. Então, muitas vezes, quando eles estão traindo... É horrível falar isso, porque também é horrível pra amante, né? Mas quando eles têm amante, é mais fácil pra gente sair do relacionamento sem eles fazerem tanta difamação. Então, fica aí a dica pra vocês. De qualquer forma, gente, não deixem de fazer o que é melhor pra você. Perceba o que você tá sentindo e baseie as suas ações a partir do que você tá sentindo. Não pelas ações dos outros. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de dar o like aí, tá bom? E compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas saibam desse conteúdo. Um beijo enorme pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.